Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou novamente ensinar pra vocês um pouco mais do que eu sei sobre edição de voz utilizando o Adobe Audition estou fazendo esse vídeo que vai ter muitas coisas já contidas em outros vídeos que eu já fiz porque algumas pessoas ainda tiveram algumas dúvidas eu ainda ouço a mesma pergunta como você faz pra ter as suas gravações com toda essa qualidade com uma qualidade melhor próxima a do estúdio então eu vou mostrar novamente pra que as pessoas que ainda não entenderam o que eu faço e como eu utilizo os materiais que eu tenho vai ser um vídeo um pouco rápido mas acredito que vocês vão poder entender tudo então vamos lá primeira coisa, o que eu tenho aqui? eu tenho um pop filter tá bom? o pop filter como o nome já diz ele serve pra filtrar o som que passa por ele então quando você vai cantar próximo do microfone e as vezes você emite aquelas palavras que tem S e fica aquele S, 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 S ele vai tirando isso fora também reduzir os ruídos do ambiente em que você está gravando então eu tenho esse pop filter você pode encontrar ele ele é barato acho que não chega nem a 100 reais você consegue comprar isso numa loja de instrumentos musicais ou você pode também fazer um eu prefiro comprar um já feito já mas se você quiser tem vários vídeos no YouTube que você pode pesquisar como fazer um pop filter aí lá eles ensinam como você pode fazer de maneira caseira se você não quiser gastar nada só pra mostrar pra vocês o pop filter ele é utilizado na frente do microfone aqui tem uma imagem de uma garota tá vendo? eu canto na frente do pop filter e ele vai filtrando o som que sai da minha boca pra chegar cada vez mais limpo no microfone condensador e é justamente sobre isso que eu vou falar eu tenho também um microfone condensador que é esse é o da Behringer é o C1 vocês podem comprar na internet ou podem comprar em lojas de artigos musicais eu comprei o meu numa loja de artigos musicais já faz um bom tempo atrás foi 210 reais como eu já disse em outros vídeos eu também tenho aqui um suporte para o meu microfone óbvio, se eu tenho um pop filter eu vou ter um suporte então esse suporte que eu uso pra poder ficar na minha altura até porque eu sou muito alto eu tenho 1,90 de altura também eu tenho aqui uma interface que é a mesma coisa como a mesma coisa não que é como se fosse uma mesa de áudio essa mesa que vocês veem nos estúdios é como se fosse uma mesa só que porém com menos canais no caso a minha tem 3 canais tá? é a Hoyland Tree Capture se ela tivesse muitos canais ela seria uma mesa então algumas pessoas me perguntam eu devo comprar a interface ou a mesa bem gente a mesa ela é mais completa se você tem dinheiro pra comprar numa mesa então vai lá gasta 2 mil reais pra cima se não me engano é até mais que isso se não me engano e uma interface é justamente pra quem não quer gastar muito porque não vai fazer uma coisa profissional mas quer investir num trabalho com um pouco mais de qualidade então interface com 3 canais pra mim já é o suficiente não preciso mais do que isso até porque minhas gravações são simples então recomendo é ela que eu utilizo é interface gente que ela ela ajuda na verdade ela é como se fosse o melhor ponto de de gravação né que ela vai direcionar na sua placa de áudio então é importante ter ela para justamente ela fazer esse filtro do som que está saindo do microfone para o seu computador e para que esteja mais qualidade menos ruído ok então eu tenho essa interface da Roland Recapture na época há mais de dois anos atrás eu comprei comprei ela a 900 reais não sei quanto que está hoje isso foi numa loja de artigos musicais você pode pechinchar procurar encontrar também de outro estilo você quem sabe ok e outras pessoas me perguntam ah eu vejo que você usa um efeito na sua voz sim uso o Auto Tune é o Auto Tune Evo VTS e ele me ajuda na parte da afinação e na parte de alguns efeitos diferentes e para gravar com tudo isso que eu mostrei para vocês eu utilizo o Adobe Audition 1.5 que é esse programinha aqui tá então aqui está o programa ok tudo beleza vou ensinar para vocês como é que eu faço uma gravação bem simples então vamos lá get ready it's time for the show baby I know I think you're ready pronto é o suficiente né ok essa aqui é a minha faixa de gravação essa aqui é o gráfico da minha voz ok uma vez estando já no programa se eu quiser ouvir vou colocar aqui para vocês ouvirem não play aqui só apertar espaço que ele já faz a reproduz get ready it's time for the show baby I know I think you're ready viram né viu gente que diferença que tem com a interface com o microfone condensador a gravação sai muito melhor olha que eu estou gravando no meu quarto não tem nenhum estofado não tem caixa de ovo não tem nada que é o som ambiente mesmo só as portas estão fechadas mas é o meu quarto e a qualidade saiu muito boa né ok então uma vez gravado clique em cima aí você vai escolher você vai selecionar o que você quer editar beleza se você quiser editar só essa essa primeira parte aqui clique e arrasto se for a segunda clique e arrasto se for tudo eu clico e arrasto para tudo beleza escolhi agora vamos eu vou colocar o efeito do autotune nessa gravação então como é para as pessoas que já viram o vídeo já sabem como é que eu coloquei o autotune aqui se você ainda não sabe não viu então por favor veja o vídeo em que eu ensino como colocar o autotune no Adobe Audition venho até effects ou melhor vou selecionar onde eu quero que entre o efeito beleza eu quero na faixa toda clico em effects venho até VTS que é a sigla do autotune clico em autotune verbo e vou ter os parâmetros aqui eu quero colocar muito efeito do autotune então o que eu vou fazer eu venho aqui e coloco no zero o zero ponto máximo é cheio de efeito é muito efeito para que esse efeito apareça mais é só eu tenho que selecionar essa opção aqui set all as luzinhas todas apagaram aqui set all máximo de efeito os parâmetros se você quiser parar o vídeo e colocar no seu autotune são esses se você quer o máximo de efeito uma ressalva essa opção aqui key se refere a nota musical que você vai afinar a voz ou o instrumento no caso aqui eu estou colocando em D porque geralmente eu canto em D mas se você não sabe qual nota você canta já expliquei isso em outros vídeos por favor vai passando clique aqui em cima vai ter todas as notas musicais que aqui são mostradas em inglês como A, B, C e D, E, F e G que depois se você não souber quais se referem as notas musicais em português é só procurar no site para saber o que cada uma delas significa eu geralmente quase sempre começo cantando em D eu já percebi isso não entendo de teoria musical mas ouvindo eu já percebi isso então eu quase sempre coloco em D beleza coloquei a escala em minor e no caso como eu sou baixo tá não sou barítono não sou tenor eu venho aqui embaixo e escolho essa opção tá para quem não sabe essa aqui são são as as denominações para as doses das pessoas por exemplo soprano que é a voz da mulher se ela canta muito agudo ela é soprano então na hora de fazer a a utilização do autotune você precisa colocar em soprano se você canta muito agudo se você canta médio se você é contralto no caso como mulher ou se você é tenor para homem canta um pouco mais agudo a sua opção vai ser a terceira agora se no caso a sua voz é como a minha grave você tem que vir nessa opção low male ok que é para quem tem a voz mais grave para homem tá bom mulher não mulher fica aqui no meio beleza então no caso no meu caso sou low low male ou voz grave masculina vou colocar aqui o preview que é para eu ouvir a prévia para ver como é que vai ficar get ready it's time for the show baby I know I think you're ready get ready it's time for the show viu 100% de efeito se eu não quisesse ficar tanto efeito assim tirar um pouquinho é só vir aqui e puxando 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 geralmente coloca em 11 e vou dar uma ouvida get ready it's time for the show baby I know I think you're ready get ready viu gente o efeito aparece fora colocar esse efeito mais carregado que tem algumas pessoas que não gostam ele também afina afina de forma que fique bem leve e ninguém perceba olha para você ver como eu escolhi aqui para que tivesse total efeito aqui no 7A como eu falei para vocês clicando no bypass tal eu vou ter a correção só da nota que eu escolhi sem um efeito pesado independente se aqui tiver no 11 ou no 0 escutem get ready it's time for the show baby I know I think you're ready get ready viu minha voz ficou afinada não apareceu o efeito exagerado do alt-tune e a toda nota D que eu fiz ela ficou em cima uma vez que a voz está com o efeito do alt-tune afinada digamos assim você precisa colocar um efeito de estúdio então você vem em effects delay effects estúdio reverb você tem três opções de vocal reverb que é o eco o menor o médio e o maior eu uso sempre o médio dá um ok quando você for ouvir get ready it's time for the show baby I know I think you're ready você está no estúdio acabou beleza agora vamos aumentar essa voz porque está baixa vem aqui em effects amplitude amplified fade para menos você vai tirar menos volume mas para sem sinal nenhum é porque você está colocando mais volume vamos colocar aqui 541 ainda está pouco mais mais porque o canto é baixinho 744 aumentou get ready it's time for the show baby altíssimo né gente beleza acabou editei a minha voz agora é só eu pegar o instrumental colocar junto com a minha voz então eu vou lá em file import no caso aqui minha pasta já é dos instrumentais e no caso eu vou pegar aqui o instrumental condizente com essa música que é a música instrumental da música da Anitta show das poderosas na minha versão em inglês get ready vamos lá aqui está o instrumental e aqui está a voz se eu garbei de gravar se eu quiser sempre mover ela de lugar é só clicar em cima dela e arrastar é simples cliquei e arrastei ok deixa eu abaixar aqui um pouquinho senão eu vou acabar com o vídeo de vocês aí prontinho uma vez arrastado estando no tempo correto na minha reprodução vocês vão perceber que o instrumental está muito mais alto do que a voz ouçam aí não dá né o que eu vou fazer eu vou abaixar o instrumental eu vim aqui em track nesse Vzinho aqui é o V de volume é só eu abaixando 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 vou tirar menos 6 vamos ver como é que fica e vou aumentar a minha voz um pouquinho não muito só um pouquinho 3 vamos lá espaço tranquilo viram? vindo como é fácil tranquilo demais gente e aí pronto vou salvar vem fail export áudio escolha a parte onde eu quero salvar coloca o nome e ripa na chulipa acabou dou ok save e assim eu gravo então essas foram as minhas dicas desculpe se foi muito rápido mas eu tenho que fazer um vídeo rápido porque eu tenho só 15 minutos para fazer esse vídeo e é isso aí pessoal um beijão vejo vocês no próximo vídeo comentários embaixo e se inscrevam no meu canal é isso aí então tchau Thiago Leonardo